Música Na verdade com a Scania a história é bastante longa. O meu falecido pai, um ex-motorista de caminhão, viajou na estrada nos anos 60, nos anos 70, até meados dos anos 80. E com caminhão, com Scania desde 1968, 67 para 68, um Scania com uma carreta na estrada viajando, depois dois, três e nos anos 80 nasce uma transportadora. E continuamos no negócio, nosso negócio é transporte de carga e utilizamos 98, quase 100% da marca Scania. É uma rede forte, uma rede sólida no Brasil todo, como é o caso da rede Scania. E a Bras Diesel, que além de ser a primeira hoje, então, com 300 e tantos municípios, como nós ouvimos agora há pouco, precisa estar atenta e estar atenta para dar essa segurança, essa solução para os problemas que tem no dia a dia, para que os veículos parem no concessionário, façam a sua manutenção e sigam o viagem o mais rápido possível. Música Música